Eu sou o cara que não entendo muito do ramo. E a última vez que eu pesquei foi de caniço. Foi lá no açude, perto da antiga Casa do Baile. Então faz muito tempo. Não, faz muito tempo. Mas eu tenho muita curiosidade. Onde que tu já pescou assim? Em lugares inusitados? Paraísos? Lugares legais assim. Assim, Alex, eu fico até feliz que tu não seja do ramo, porque eu tô muito acostumado a falar com quem é do ramo. Então, às vezes, pode ser que alguma coisa que eu tô falando pro pessoal aqui, o pessoal vai ficar meio boiando. Então eu vou tentar, às vezes, focar mais em ti, porque eu vou tentar explicar de uma forma que tu entenda. Isso. Isso eu até comentei com o Puff hoje, porque se eu começar a falar, às vezes, alguma coisa aqui, o pessoal pode acabar não entendendo quem não é do ramo. Tecnicamente, nós já vamos entrar no stick, no fluo carbono, que é mais morto, que é mais duro. Entende-se? Mas vamos? Mas vamos tentar por estados, pode ser? Beleza, Rio Grande do Sul, que é a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde tudo começou por causa da pesca da traíra, que é o peixe que é o mais comum. É o mais popular do Brasil. O mais popular do Brasil. Pois é, tem o vídeo. Mais democrático. Tem um vídeo com quase um milhão de visualizações. Exatamente. Pegando traíra. Pegando traíra num tanque, certo? Então, assim, foi onde tudo começou. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas, Estado do Goiás, Tocantins, Amazonas, acho que são esses que eu pesquei. Ah, Rio de Janeiro, São Paulo, já também. O que eu não pesquei, onde eu não conheço pescando... Na Paulista, tu já pescou? Não tinha... Na Paulista? Ali não. Ah, na Paulista? O que tem na Paulista? Tem as coisas, querido. Ali não arrastei isca ainda, não. Mas peixe diferente também tem aqui tubarão. É, faz sentido. Aqui perto, para quem vai para a Laguna, tem até seres mitológicos. Animais de grande porte. Seres mitológicos. Sereias. Olha, eu sabia que ia sair. Foi para passar aí. Para pegar o pix. Então, assim, se você for ver, eu só não pesquei no litoral nordeste, que é uma região que eu não conheço, tenho muita curiosidade, até tem um grande amigo, que é o Capitão Tiago Moraes, que ele tem uma operação lá. Nós estamos alinhando para eu conhecer a região dele lá. Mas, assim, no restante do Brasil, eu pesquei praticamente todas as regiões. E qual é aquele lugar, assim, que... Aquele... Aquele... Aquele é que o Nini vai querer ir em 2023, que é a Amazônia, né? Amazônia é o... É diferenciado. É. É a Meca. É onde todo pescador esportivo quer pisar é na Amazônia. O peixe mais comum do Brasil é o tucunaré. Não. Mais pescado? O peixe de todo pescador esportivo ou não esportivo sonha de ir pescar um tucunaré. Tá. Ah, tá. Sonha pescar. Um tucunaré. Tu não pescou ainda um tucunaré? Eu não. Mas como? Mas não tem não, essa região, cara. Não tem tucunaré aqui? Aqui tem traíra. Tá, mas se o cara pegar um aquário, ela trazer aqui e soltar aqui, não se cria? Não, se cria, mas não dá pra pescar dentro do aquário. Então tá. Como é que vai bater o estímulo? Não, que eu já vi que ele guarda uns peixinhos vivos no barco dele, cara. Ali é o viveiro pra soltar. Então, o barco ali, traz até aqui, solta aqui. Aí é que tá. Atraíro e roubá-los são da nossa região. Tem aqui. Uma mudança. Roubá-lo que tem, roubá-lo. Estão roubando por tudo. O Nini falou uma coisa real. A peça esportiva evoluiu muito, né? Assim... Olha lá. Olha esse. Eu tô... Tem uma imagem aí, o pessoal tá vendo. Esse aí que peixe é. Isso é na Amazônia, tá? Isso é um tucunaré. Tucunaré. É, o tucunaré, tu tem ele em várias regiões do país, só que em várias espécies diferentes. Tá? Esse é o tucunaré açu. É uma espécie que ela é da bacia amazônica. Aí tu perguntou, por que dinheiro na Amazônia? Um dos motivos é por causa desse peixe. Esse peixe, hoje, ele movimenta. O maior mercado da peça esportiva no Brasil, financeiramente falando, é o tucunaré. E a Amazônia, ela recebe muitos turistas anualmente pra ir atrás desse peixe. É um peixe que bate a casa dos 10 quilos. É um peixe extremamente forte, extremamente esportivo pra nós. Por quê? É um peixe que ataca as iscas com muita voracidade e tem muita força, tá? Então, na água doce, é um dos peixes mais explorados pela peça esportiva. É o tucunaré. E esse é da espécie açu. Aqui, pras nossas regiões aqui mais do sul, a gente encontra mais o tucunaré amarelo. Encontra em São Paulo, Mato Grosso do Sul e tal. E o tucunaré azul. Que são peixes que chegam até na, por exemplo, o azul até na faixa dos seus 65 centímetros, em torno de 4, 5 quilos. Esse peixe que vocês estavam vendo aí, o tucunaré azul, ele estoura a barreira dos 85 centímetros até 90 centímetros, já tem exemplares até maiores. E na faixa dos 8, 10, 12 quilos, esse peixe pode chegar. Então, esse peixe é um peixe que estoura a isca, que quebra a linha, que quebra a vara, porque é um peixe muito forte. Então, esse é um dos motivos que a gente vai, longe, buscar esses peixes, né? Então, esse peixe aí, se eu não me engano, ele tinha 79 centímetros, tá? E quase bateu a nossa marca que a gente busca, que é o 80 up, que a gente fala. Que é passar a barreira dos 80. Quando consegue passar a barreira dos 80, é tipo um troféu, entendeu? É. Ah! Aparece aquela... Ah! Luzi! Tá, então, esse é um dos peixes, né? Que a gente...